Salve nação, isso aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alex Saflá, trazendo aqui notícia do Domingão É, hoje tem Nova Iguaçu e Flamengo decidindo aí o primeiro jogo aí da final E como todos vocês sabem nação, o Gabigol foi suspenso e o Flamengo não pensou duas vezes E já verbalizou aí o contrato aí com Carlinhos do Nova Iguaçu Atacante de 1,95m, tem 27 anos e verbalmente o Flamengo aí faz essa contratação O jogador joga contra o Mengão, hoje à tarde, às 17h, que vai ser o horário do jogo contra o Mengão E mais uma contratação aí de um centroavante, que é vice-artilheiro aí do Campeonato Carioca Só atrás aí de Pedro, o Flamengo aí verbaliza esse acordo e logo assim que terminar o Campeonato Carioca O Carlinhos, atacante, vai assinar com o Mengão por três anos Três anos aí de contrato, o Flamengo vai fechar com esse grande jogador Grande no talento, o cara é muito bom, ele é da base aí do Corinthians Tite já o conhece quando era técnico do Corinthians Então, o Tite aprovou aí Aliás, foi o Tite que pediu essa contratação, né? E essa contratação, o Flamengo tinha outros times atrás do Carlinhos Como Fortaleza Fortaleza estava querendo o Carlinhos E outros times aí que me fogem a memória E o Flamengo ganhou aí a disputa Carlinhos escolheu aí o Flamengo Então, é isso aí na ação, Carlinhos Contratado do Mengão Assina aí o contrato logo após a final do Campeonato Carioca Então, Carlinhos Novo Contratado do Mengão O Gabigol aí, suspenso por dois anos Parece que não cabe recurso Então, o Flamengo não pensou duas vezes E contratou mais um atacante Isso aqui, bate no peito, é Flamengo Chega mais Espalha para geral o que você está no canal Alex Safa Você que não é inscrito, se inscreva no canal Deixe aí o seu like Aperte o sino de notificações Que ajuda muito o canal Um abraço a todos Fui!